Atenção! Foi dada a partida para o sétimo par, o partido é boa. Queen of Night avança por fora, tenta a primeira, livrou vantagem, meu corpo, um corpo inteiro, Ivete Sengalo em segundo, na alborde em terceiro, o Lipspan corre em quarto, Drinalf em quinto, em sexto, o Laro Inocente. As seis competidores vão para o final da reta oposta, desce a grande curva e Queen of Night aponteira um de luz de vantagem, lá por fora o Lipspan tomou a segunda, na alborde tomou a terceira, Ivete Sengalo se atrasou para a quarta, em quinto, Drinalf em sexto, o Laro Inocente. Quando as competidoras agora passam da primeira para a segunda, a metade da grande curva é Queen of Night aponteira um corpo sem luz, para o Lipspan em segundo, três, quatro, cinco, para a nalborde em terceiro, Ivete Sengalo corre em quinto, Drinalf em sexto, o Laro Inocente corre na última colocação, põe para o final da grande curva e por dentro, Queen of Night tem apenas cabeça para o Lipspan em segundo, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, junta a cerca interna, Queen of Night aponteira um corpo de luz de vantagem, o Lipspan corre em segundo, coladinha a cerca interna, vai aparecer o Laro Inocente na luta pela terceira, em frente às tribunas especiais, Queen of Night aponteira um corpo de luz de vantagem, o Lipspan corre em segundo e tenta avançar para o fora, nalborde em terceiro, Laro Inocente e Ivete Sengalo lutam pela quarta colocação, tribunas especiais na ponta, Queen of Night tem dois e três corpos de vantagem, o Lipspan corre em segundo e tenta avançar para o fora, 200 do vencedor, o Lipspan está brigando, um corpo de luz de vantagem, o Lipspan em segundo, o capo por fora vai avançando, Ivete Sengalo tomou a terceira, próxima ao totalizador, firme e fácil, Queen of Night cruza uma faixa final, primeiro para Queen of Night, segundo para o Lipspan, depois Ivete Sengalo, olhar inocente, nalborde, e por último, Drenalfo, resultado do sétimo páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para dois, Queen of Night. Obrigado.